Capítulo 17 Continuação Fuga dos compromissos A Cife apertou um botão, ligando o televisor, se podemos assim denominá-lo, mas parecendo uma tela de cinema, pois tomava a parede toda, com uns seis metros de comprimento. Vimos uma bela senhora, aparentando cinquenta anos, cuidando de crianças com fogo selvagem, Ativa, com o coração repleto de saudades, ali estava Marina, a avó de Pedro, que prestava auxílio a muitos necessitados. Perguntei, Marina pratica caridade há muito tempo? Sim, sempre foi uma obreira do Senhor, não só prestando assistência aos doentes de fogo selvagem, como aos doentes mentais e aos aidéticos, elucidou-nos em rico. E por que não ensinou a filha a educar o Pedro? Lúcia Maria não é filha de Marina, e sim sua nora. Todas as vezes que ela quis dizer ao filho que eles estavam criando mal o Pedro, Lúcia Maria ficava furiosa, dizia que a sogra era fanática e louca, olhava Marina com desprezo. Por que? Marina é pobre? Menos afastada do que Lúcia Maria. Mas para a classe média alta, respondeu a Sif, e ainda os encarnados ignoram a caridade. Vivem no mundo físico só em busca das conquistas materiais, e quando chega a aflição, não sabem como sair dela. Pedro chorava, gritava, e no seu pé de espírito, ficou plasmada a violência dos seus atos. Fora socorrido, mas como passou pelo corpo físico e fugiu dos compromissos, agora sofria pelos abusos praticados. Os filhos de Deus não estão no plano físico, fazendo turismo. A cada um, Deus ofereceu uma tarefa, e feliz daquele que a realiza. A Sif, o que está faltando a essa juventude de hoje? Pois ela tem de tudo, e é tão infeliz. Por isso mesmo, ela não busca vitória, e não respeita a vida. Tudo para ela está muito fácil. E sendo assim, vai morrendo a cada dia na droga, no álcool e no sexo. É outro caso, que nos faz pensar, como pode meninos, da tenra idade, já vivendo a problemática do sexo, e as meninas, hoje estão mais em busca dos prazeres da carne. Um dia desses, fomos até a casa de Marinalva, para lhe dar assistência, pois o seu companheiro de 40 anos, tinha desencarnado. Encontramos naquela casa, uma dura realidade. Encontramos na cidade, Heleninha, sua neta de 12 anos, picando-se, não tendo onde mais se ferir. Até os pés estavam inchados, por tantas picadas. Heleninha era uma morta viva. Com a sua idade, já tinha tido uma vida sexual intensa. Aquela criança era um ser, por demais infeliz. Falei para Enrico, que ia tentar ajudá-la. Ele me lembrou que hoje o meu trabalho é alertar o homem, sobre como proceder diante da morte. Mas pedirei ao querido Enoque, o menino de Jesus, que ele e a turma dos raios de sol olhem, Heleninha, pois logo, penso eu, ela desencarnará. Um corpo infantil não resiste ao que ela está fazendo. O corpo de uma criança está em desenvolvimento e, pela agressão que aquele corpinho está padecendo, muito breve, sofrerá as consequências. Luiz, se a família não tomar providências urgentes, as meninas serão muito infelizes. Os garotos estão brincando de carrinho, enquanto as meninas de 7, de 8, 9 anos, já estão com a sexualidade aflorada. A causa são os meios de comunicação, que até nas propagandas colocam o sexo em destaque. E os pais, procurando só proporcionar o conforto para os filhos, não acham tempo de orientá-los. Hoje a juventude está livre, e esse excesso de liberdade está fazendo vítimas, completou Enrico. Despedimos-nos de Assif e eu, apertando-lhe a mão, falei. Logo estaremos de volta para ajudar Pedro. Serão sempre bem-vindos. Até outra vez. Assif, eu amo você. Obrigado, amigo. E que o Senhor guie os seus passos para que as suas mãos, repletas de responsabilidade, possam levar até a juventude o esclarecimento da vida além-vida. Que seus livros, que levantaram uma bandeira em prol da juventude, não só alertem os filhos, como os pais também. Desejamos de todo o coração que você, Luís Sérgio, consiga adentrar os corações das crianças e dos jovens, para que eles tenham esperança no dia de amanhã. A luz do alto é uma descoberta do Espírito, e feliz daquele que, mesmo encarnado, busca a luz do caminho do Mestre Jesus, que pacientemente nos espera, mesmo quando as iniquidades do caráter nos derrubam durante a caminhada. Os jovens estão morrendo de remorso e, pelos excessos, feliz daquele que se preocupa com eles. Recordem sempre que em cada lar existe uma flor tenra e frágil, precisando de ajuda para não perder o vício e a vida. Que o Senhor os acompanhe. Falou saindo da enfermaria, onde vinte jovens jaziam em seus leitos de dor. Fui o último a sair. Fim do capítulo Oceano 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 E aí E aí